Boa noite, estamos hoje 31 de agosto, capital da Tcheca, República Tcheca, Praga. Os amigos Anderson, minha esposa Luzmar e a esposa do Anderson a Regiane, é emocionante, sem palavras pra falar, espetacular. Aqui já é mais de meia noite, mas é muito bonito, olha isso, olha o tamanho desse negócio. Amanhã a gente faz um outro, um beijo.